Opa, você comprou um rádio BioFing aí, quer aumentar a cobertura do seu rádio aí, ó, servindo nossa antena aqui, Dual Band, tudo é feito em aço inox, tudo 100% nacional aqui, tá? Essa aqui, no caso, está adaptada aqui para a rádio IAESO, mas basta trocar o conector aqui, ó, ela vira um rádio para a rádio BioFing, ó. Nós temos casos comprovados aqui que você fala mais de 12 quilômetros aí de cobertura aí, uma rádio base, tá? Você pode deixar um rádio base lá no seu sítio, na sua fazenda, ou até mesmo uma antena veicular lá no seu carro, e você vai falar bem distante aqui que o seu HT, com a performance da nossa antena aqui, ó. Aqui no caso é feita para uma frequência específica, e no caso de uma antena Dual Band aqui, você opera em VHF e UHF, sem danificar o rádio aqui, tá bom? E ela usa um modelo matemático aqui que na parte de UHF, você transmite com comprimento de onda diferente, você tem um ganho maior em UHF ainda. E é isso aí, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, um abraço aí. Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado, tá? Girando empregos aqui no Brasil, e aqui é o nosso produto, ó, 100% nacional. Temos preço aqui para vender em quantidade aí, fazer parceria, tá? E segue aí, ó. Vai antena somente, uma antena com adaptador, antena para a rádio BioFing, antena para a rádio IAESO, Enfim, fazendo de acordo com a sua necessidade o kit aí. Se você for usuário, quer comprar em grande quantidade, se você trabalha em empresa de manutenção aí, ou quer fazer uma revenda de antenas aí, conte com a gente aí. Muito obrigado aí, um abraço. E obrigado por ver nossos vídeos aí. Não esquece de se inscrever no canal aqui e deixar seus likes aqui. Um abraço e obrigado. Vou deixar também o link aqui onde comprar nossas antenas aqui, tá bom? Valeu aí, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí E aí